Ah, Neto é surdo pra caralho, né, mano? Bota o bagulho no volume, porra. Eu sei ver quantos players tá vindo pra cá, mais ou menos. Cara, tô vendo ninguém ainda. Tem que esperar abrir o paraquedas, véi. Perto de você, hein, abaixo. Tem cabelo, um... Tô vendo um squad, pelo menos. Ninguém abriu, né? Ninguém abriu o paraquedas, véi. Um... Tem um do seu lado direito, um da esquerda aqui. Dois... Vamos cair, todo mundo aqui no restaurante que vai de boa. Olha, já dobrou esse viado. O restaurante é nosso, eu acho. Tô caindo aqui. É a nossa. O restaurante é nosso. Tem dois lá na casa verde. Dois na casa verde e um no começo da cidade aqui do lado que a gente tá. Que? Uma carta? Ó, tem uma... Mini aqui. Não, tem uma carta. Alguém quer uma carta? Tem uma carta aqui. Deu? Obrigado. Não, obrigado. Turu? 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 Turu, turururururu, jogou teu charme em mim. Turu, tururururu. Quem que conhece essa música aí, galera? Duvido quem conhece essa música, mano. Eu conheço. Turu, tururururu. Turu, tururururu. Não conheço, cara. Deve ser boa, deve ser boa. Valeu, Matheus. É nóis, querido. É atual, deve ser. É atual, deve ser também. Alguém lutou aqui, já? Sim. Turu. Caramba. Porra, latino, véi. Cê é louco. Nossa, latino. Pô, era o maior fã do latino, mano. Comprava até a CD do cara. É mesmo? É mesmo. Ele tá falando dele. Verdade, tuto. Falando. Pô, eu já ia fazer essa. Sabia de qual é essa música, né? Não, essa aí. É deles. É, mas esse daí. Entre aspas, né? É, então. Que que foi? Entre aspas. Dele. Ah, não é não? Sabia não. Ih, tamo sei, firmado. Todas as músicas dele é... Tamo. Tamo. Gostava pra ter ido pra Zart, véi, né? Zart. Zart. Caralho, eu só tô de 12, mano. Meu Deus, meu saco. Eu falei a calar. Tu não reclama. E eu vi. Opa. Tá perto, hein? Foi em você, meu irmão. Não, não foi em mim, não. Ainda não. Graças a Deus. Foi em você, Herreiro? Acho que foi. É, tá. Só tá a noite, só. Que viado. Porra, é desnecessário isso, velho. Nossa, velho. Que susto, rapariga. Isso aí, Dom. Vai lá, dá uma lona, mulher. Acho que essa aqui vai ser minha última. Vou pro leste depois, mano. Eu quero saber onde tá esse... Onde tá esse cara que deu o tiro, mano? É, então. Furão dele, mas não tô achando. Ó, tem uma mira holográfica aqui. É N.A., hein, rapazé? Tô achando, tô achando. Tô achando ou achei, caralho? Onde é que é? Na igreja, na igreja. Tô achando. Tá atirando? Não. É ele? Não, é outra pessoa que atirou. Ah, tem duas pessoas na igreja. Caralho, não tem a fucking porra de uma R. Porra. Você quer dar um... Tiru no Tchala, Rito? Ah? Quer dar um Tiru Tchala? Bora? Pera, eu vou tentar uma granada ali. Porra? Cadê a 12? A... A K? Tá no... No... No restaurante. Ele sabe que a gente tá aqui. Subiu, subiu lá no negócio. Guiado. Um subiu no... Um subiu no coice e o outro tá embaixo. Dentro, 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 dentro ali da porta. Subiu em cima ali do bagulho, tu disse? Um subiu e o outro tá embaixo. Você que tá atirando? Tá atirando. Sai de cá, mano. Tem compensador aqui pra ela. Ah, né? Tá na escada da... Da igreja. Tô vendo. Alguém tem que me ajudar, véi. Ele tá marcando eu, mano. É só alguém me dar a cara lá. Ah, tomei... Tomei das costas, mano. Puta que pariu. Eu não morri pra esse cara, não, véi. Tomei. Velho, pegou tudo na... Toma no cu. Vem, vem mais pra cá. Vem pra trás desse bagulho aqui. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Velho, que miserável. Danilo. Pô, o Danilo tá lá na casa do caralho, Luciano, e nós aqui se fodendo. Tô matando os caras aqui, véi. Tá matando. Eu vi você matando todo mundo. Pera, 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 pera. Agora sim. Olha aí, ruxando ali. Tá vendo, né? Tá. Eu vou levantar e cair. Só tem um energético, mano. Tá atrás do carro azul. Tá atrás do carro azul. Ah, tô vendo ele ali. Vai, vai pro lobby ou eu sou merda? Vai tarde, ô bostão. Ô, o Danilão representou agora, hein? Alguém vai conseguir lá reviver o hero? Ah, doido. Posso aqui, por quê? Ó, aqui tem... Se tu quiser, Vini, tem um M4 com... Valeu, Danilo. Quer vida? Quer vida? Nossa. Tá fazendo abaixo e cima, hein, bicho? Toma aqui, ó, cabelo, ó. Tocinho, essa, mas, pô, boa causa. Sei lá, se tem... Tu pegou? Tem um M4 ali, se tu quiser, não sei. É, eu vou lá, mano. Eu vou lutar o carinha que eu matei lá, vamos ver. Ah, eu vou pro tiro, tá, guys? Pô, mas tem um M4 sem porra nenhuma. Fala, eu tô... Eu vou lá no tiro, eu pego bastante lá, depois... Cara, velho é do tiro. Tem uns caras do tiro, ó. Que? Tem tiro? Aham, tem uns caras no tiro. Sério? Sim. Puta. Esse cara caiu direto? Esse último, hein? Já foi. Ah, como é que a gente... Posta. Pera, eu tô com 10 ligaduras. Ah, eu tô me curando aqui na ligação também, pai. Meu sonho. Tô com 3 kits, se alguém quiser. Ah, eu quero, hein. Pode pegar que eu gasto todas as minhas ligaduras. O cara oferece kit aí. Não, não, não. Tá pegando o cara aqui, né? Relaxa, tô enchendo seu saco, porra. Vocês lutearam tudo aqui já? Não. Do outro lado da rua, acho que não, mano. Esses caras já lutearam tudo aqui. É, porque a igreja, ele é dentro também. Mara de jovem, não. Quem é que tá passando aqui por mim? Eu. Ah, vem cá, pega a bala aqui, ó. Tem quantas balas? Nada, né, caralho? Você levou tudo? Eu reclamo de boca cheia, né? Ah, eu reclamo de boca cheia. Que boca cheia, mano? Ah, isso aí tá bom, tá bom. Não, tá horrível. Tem um macaco aqui em cima, pega a bala aqui. Eu sou desumilde. Ó, deixei mais bala aqui. Eu peguei uma vida aqui. Pega essas 30 aqui, ó, Vini. Pega mais essas 30 ali em cima. Uma vida na sala. Ah, eu tô começando a dar valor, hein? Sérgio, bem rápido. Ali dentro tem mais. E essa, e essa 4x aí? Ah, bonita ela, hein? Nem sei o que você tá falando, velho. Sabe, ah, me enganei. É uma laser. Se enganou, equivocou-se. Equivocou-se, senhor, desculpa. Enganou-se, enganou-se. Ah, se ver nina 1. Já foi bom, já. Ah, que vizinho. Já, mano. Já, 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 já. Faz tempo que eu não vejo o server ni bom, mano. Meu Deus. Cara, já foi bom uma vez, já, velho. Não sei como troca nome da Twitch, não, querida. Perdone-se. Configurações. Aí, ó. Configurações. Perfil. Perfil. Não sei mais, não. Não sei mais, não. Só isso, mano. Tem um colete de dois e um escar aqui, mano. Tem AK com bala aqui. Se alguém achar estendido de... Se alguém achar qualquer coisa, tamo aí. O que tá fazendo aqui, cara? Não é pegar na bala de AK? Oxe. O cara oferece... Tipo, quando você vem buscar, o cara xinga. Meu Deus. Tem uma M16. Vamos pegar esse carro e vamos lá pro tiro. Bora, bora lá pro tiro, mano. Foda-se. Se tiver de nego lá não, eu mate todo mundo. Ó, tem estendido aqui, ó. Estendido. O carregador é estendido, dentro da casinha ali. Alguém tem M16? Não, tem parte de trás de M4 aqui. Já tô de M16, né? Bora. E as babitas. Eu preciso de bala, cara. Já. Se der aí, na moralzinho... Não, acho que preciso de cara lá, velho. Ué, eu vi os cara caindo. Só se pode... Não, mas cara, é normal eles caem pra baixo, tá? É, cara, vai ser verde depois. Não, não tem mais cara, velho. Ó o carro, carro vindo, carro vindo, carro vindo. Vai, vai pra vala. Pra esquerda, pra esquerda. Vai pra esquerda. Mata, mata, mata o cara, mata o cara. Mata o cara, mata o cara. O que esse animal fez, velho? Vai pra esquerda aí, quem vai pra esquerda? Hiro? Vai. Eu tô no mediano aqui. Aqui. Tem uma aqui na minha frente, tem uma aqui na minha frente. Muito meado, sim. Deitou? Tem outro do outro lado, do outro lado. Eu acho que eu tenho paciência, eu vou parar na ligadura. Ô, Hiro, cuida aí. Ô, Danilo, passa aqui, ó, Danilo. Passa aqui, vem cá, volta, volta. Ô, Vino, ruxa não, tem um cara aí, Vino, tem um cara aí. Nossa, caraca. Tem outra casinha pra esse... Aí, nessa casinha, não vai só. Ei, respeita a porra. Ei, respeita o pai também. Obrigado pro loot e rigorizada. A gente tava precisando mesmo, muito obrigado. Brigadão mesmo, velho. Caralho, capa 3, pai. Aí eu dou valor, hein. Caralho, alguém ligou pro loot delivery? Não é possível, mano. Que isso? Caralho. Peguei, mano. Tá sobrando? Tem um 83 aqui. Ih, olá, olá. Ó, Danilo, o teano do... O outro que o... Ah, não, troquei o capa 3, não. Vai pegar esse... Esse 120 aí, cabelo? Eu vou pegar... Cara, eu vou pegar 60, deixa eu dar uma foto. Beleza. Eu preciso de mira. Ah, não, tem aqui. Valeu, moleque. Ah, se bem que eu pego... Só 30 eu aceito, velho. Não, velho, pode pegar. Eu tô de boa. Não, eu quero 30. Eu quero mais de 762, mano. 762 tinha no loot lá de trás, velho. Aqui, ó. Qual que é o de trás? Eu não sei qual que é o de trás. Ah, não. Mas que rushou, tá ligado? Que ele foi rushou. Não sei qual que é. Passa a esquerda aí, ó. Ele tá aí, ó. Eita, agora eu acho que ele tá por aí. Fechou? Isso aqui, os caras zarado, velho. Não, aqui... Não, zarado não, burrice. Zarado não, porra. Aqui, ó. Tá aí? Aí. Aí, a gente nem precisou ir, velho. Os caras já vieram até nós. Exatamente. Mini 14, ninguém quer? Ó, tem um silenciador de um que alguém quer? Ó, não pega a 762 não, hein? Vou me curar na ligadura aqui pra pegar as balas. 762? Vou pegar a panelinha aqui. É, eu dropo mais 50 aqui, vem, ó. Demorou. Deixa aí que eu vou me curar aqui. E depois eu... Eu tô... Tô ruim de... De... Analgésico e energético, mano. Tô com um... Vou usar um analgésico agora pra ficar full. Tô 2, 1. Ah, eu preciso de bala aí. Qual? Quer? 30 segundos pro gás, viu, gente? Os dois. Cara, dá pra eu dropar 5, 5, 6, mano. 7, 6, 2, eu não vou precisar. Porra, eu falei pra não pegar o filho da puta. Vem no meu loot e pega a porra da bala. Tá aqui embaixo, pô. Caralho, rapariga. 15, 50 aí, mano. Pega aí, pega aí, Riro. 30, bala, 35, 5, 6. 5 segundos pro gás, 5 segundos pro gás. Vamo, vamo, vamo. Pega aqui, 5, 6. Pega aqui, 5, 5, 6. Dropei, ó. Dropei mais 36. Os caras não se deram o trabalho de furar o pneu do nosso carro, não. Não, lógico que não. Você acha que os caras tiveram tempo disso? Ah, não acredito que eles fizeram isso. Olha, não é possível que eles miraram a porra do pneu, véi. Eles erraram o tiro. Tá sem gás. Sem gás? Tá sem gás? Tá sem gás. Não, a gente tá... Foi estourada pela bomba. Ah, veio. Não, dá pra ir. Relaxa, galera. E esse daqui? Ah. Relaxa, dá pra ir, mano. Se o Hiro tivesse dado carona pra gente, a gente conseguiria chegar, mas tudo bem. É, foi uma pesão. Debo, Hiro. Debo, humilde. Humilde, Hiro. Quase digo atirando no cara, o cara... Não, vou mirar no pneu. Vou mostrar a opinião, né? Pariu, Hiro. Humilde, humilde. O que foi, cara? Ah, você, em vez de pegar nós dois aqui e levar, não. Você foi embora sozinho. Caralho, mó lixo, mano. Vai se fuder, Hiro. Na moral, mano. Ah, você tá... Agora que vim, mano. Porra, tava nós dois do seu lado. Tu pegou o carro e foi embora, mano. É, você falou que tá sem gás e foi embora. Eu pensei que você ia buscar um carro e voltar, não. Foi mal. Foi mal, velho. Agora que eu percebi, né? Eu diria que você tava com o cabelo, velho. Meu, vocês são muito filha da puta, na moral, mano. Não, foi mal, foi mal. Eu não tinha percebido, na moral. Ô, ninguém tem energética e analgésica sobrando. Eu te dropo, eu te dropo analgésica aí. Eu tenho dois e dois só. Porra, dois e dois só, mano. Tá aqui, ó, pariu. Obrigado, eu te dropo uma, eu tenho dois. Ô, Danilão, abaixa o volume da televisão, me escuta só pra live. Mas não tá ligado nada, velho. Quem que tá na live, então? É você ou o pajé? Eu não tô lá, velho. Tem alguém dando retorno aí quando eu falo, mano. Ah, mas é você mesmo. Deixa eu baixar a sua voz, então. Ah, é meu mesmo? Como assim, meu mesmo? Do próprio Discord. O cara fala tão alto que dá retorno. Não, mas não tem como dar retorno da minha live se eu tô falando... Não, eu tô brincando. Não é da live, tá dando retorno das suas? Não, não, não. É da live. Ah, não, é da live não tem nada, galera. Ah, tu é mogolóide? Tá de sacanagem. Ah, eu não vi. Foi mal. Ih, caralho, não tem espaço. Ó o cara. Vamos ver pra onde vai fechar pra foder nós. Vai fechar lá em Gatka. Meu... Meu Deus do céu. Fica a santa do caralho. Já corre, galera. Já corre. Vambora. Vambora que é lobby simul... É... Corrida simulator. Cadê a caranga do rio? Tá todo dia atrás, mas não vai dar pra chegar lá, não. Eu acho que esse chevette vai subir se morro aqui. Opa! Tem sem gás também. Opa! Não, não, não. Não é possível que tem cara aqui, velho. Como? Bicho, é ruim, hein? Ah, na pedra. Ah, meu pau de ar. Tem um na árvore também. Não, tem não. Só na pedra. Boa azar, hein, cabelo. Aqui na frente, cão. Ai, caralho. Obrigado, rio. Ai, cê me assusta. Danilo. Que isso, velho. Ô, Danilo, tu tá te acarado? Tu acha que é o rio que tá te atirando? Eu achei que foi. Acabou? Não, acho que falta mais um lá no fundão, não. Ué, o meu caiu direto, mano. Ah, meu pau de ar. Caralho, seu pau de ar. Tá mesmo, moleque, que é isso. Caralho, piado. Quase que meu neto 7 foi pra trás. Cês têm que correr, tá? Só lembrando. Eu tinha cara 8x e capa 13. Me lutei. Eu tava razoavelmente bem. E eu tô de mini fuela. Do melhor. Então, se quiser jogar, é muito convenhoso. Mano, eu jurei que esse cara tava de colete 3, velho. Quem que tava silenciado, mano? Quem que tava com o silenciador aí? Esse cara que tocou. Ô, velho, vou pegar o carro lá, tá? Tem 4x, alguém quer? Não chega, Riro. Nem adianta. Tu vai demorar 1 minuto só subindo esse salão. Tem gasolina, porra. Tá, mas tu vai demorar... Tá, tem que ir melhor. Ó o carro aqui em cima, senhor rap... Mano. Tem carro aí? Puta que... Aí, cabelo. Ó o carro. Ó o carro aqui, mano. Meu, esse daí enxerga bem, hein. Vem, rapaziada. Tá aqui, ó. O carro aqui esperando a gente, porra. Ligaram pro loot delivery de novo aí. Aí, tu me magoa? Não, você não, pô. Você é o azar delivery mesmo. Nossa, são 5 negas, não. Pô, pensei que tinha alguma coisa ali com o delivio. 5 meios aqui. Pega aí pra mim. Ó, área do jogo. Bora, galera. Pelo amor de Deus, seu zelotinho da porra. Vou colocar uma gasolina, hein. Porra. Ah, bom. Por isso que eu não enxerguei nada. Ah, o Marco tá ligando a minha mão. Cara, velho. Falou que o grupo foi o Márcio é o maior do que o Dú. Ah, que o vinho vai sair, senão vai fazer uma coisa também. É, não vou, não. Vou. Vamos parar aqui no esquipinho? Na frente, na frente. Vou parar aqui no esquipinho. Mas ele mata que as caixas do rosto. Olha ele vinho. Nossa, dá-lhe mais xingar, senão. Tem alguém aqui pra direita, hein. Tá naquele rumão, vinho. No rio, por ali. Tá na casinha aqui na frente, aqui, ó. Na casa na frente, dois centímetros. Tá no segundo andar, ali. Ah, não fala que eu buguei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que que foi? Não, só pula, pula, tenta pular. Ah, porra. Não vou nem chegar mais perto também. É na direita, hein. É, no rio tem gente, mano. Nossa, fechou longe. Fechou longe? Fechou. Vocês querem pegar o carro e meter o pé, mano? É, é mais vantagem pra vocês aí. Vamo lá. Vem, 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 vem. Vai, rio. Aquele que eu matei não morreu direto, não. Tava na árvore, mano. O rio matou o outro. Ah, matou. 21. Pediram loot e Uber ao mesmo tempo. E aí, quer ir pra onde, mano? Não sei se vai embaixo, mano. Cara, é melhor a gente ficar em cima do que embaixo, mano. Porque em cima tem mais vantagem pra quem tá embaixo. Quer ficar em cima? É, para aí na casa aí, mano. Pera, Danilo, pera. Segura, rio. Vão ficar todo mundo junto, mano. Porque os caras vão vir pra cá. Com certeza absoluta. Alguém tá com o SR, hein? Não. Fica ligeiro que vai começar a vir todo mundo, hein? Vai vir pra... Exatamente pra onde a gente tá, mano. É uma boa ciscada nessa casa aí, velho. Vai ficar fora, a gente vai ficar muito aberto, exposto pra todo mundo, velho. Melhor ficar aqui pra ver de onde os caras vão tá. E aqui não tem zona com árvores, né? Não, é só lá pra cima. Ou pra baixo, depende, né? Eu prefiro ficar aqui em cima porque é melhor, mas se a gente vai debaixo é pior pra trocação, tá ligado? Pode, senhor. Pode, senhor. Sim. Com certeza vai vir negro lá do azul, ó. Quem tá marcado azul lá. Tava trocando muita gente lá, velho. E era onde eu ia parar o cabelo. Eu ia parar lá pra baixo, mano. Se eu não tivesse visto aquele cara lá correndo. Ó, vindo. Se parar aqui, já prepara, hein? É uma moto. Ó, tem mais carro perto de vocês aí. Perto. Ih, tá muito perto. Gente, se você mexe tanto. Pra que deitadinho? O cara tava de 12, hein? Cuidado. Ah, ele tá muito perto. Ó, fechou, hein? Ele tá perto de boa. Eu tô achando que ele vai ficar marcando aqui, porque ele viu o carro e vai ficar aqui marcando até a gente sair, mano. Moto voltando. Não, mas tá lá em cima do morro. Ó, lá em cima do morrão, ó. Olha ali, tá vendo a moto? O cara. Tá descendo o morrão. Não, mano. A gente tem que se preocupar com o cara que tá aqui embaixo, mano. Do nosso lado de 12. Eu não sei, mas eu tô falando porque ele tá vindo pra cá também. O cara tá na porra do carro, velho. Certeza, esperando a gente, mano. É só não pegar o carro e vazar. Não, só óbvio que... Ah, os cartões de moto. Não, a gente não precisa pegar carro, não, velho. Opa. Opa. Ele tá perto, hein? Alguém quer essa? É a moto que eu falei. É a moto que eu falei. Parou aqui perto? Não. Porra, pareceu muito perto, mano. Tá perto, hein? É que pegou, tava pegando fogo. Tá pegando fogo. Ó, mais pessoas descendo doa. Eu tô com medo desse cara de 12, mano. Tá muito perto de 12. Aquela 12 que ele tá, mano, é esse... É a de sniper, né? Mais duas pessoas descendo da montanha. Nossa, pior que eu não... Eu ia falar. Esse boost tem aí, mas... Porra, né? Tem um boost e uma vida. E um sonho. Um sonho. Abre aqui já? Não, não, espera. O negócio é correr com o gás. Vai faltando 5 segundos. Sei lá. Correr com o gás, não? Esse gás é rapidinho. É, esse gás vai dar dano pra caralho. Não tem muita vida pra me curar, não, mano. Abre aí, vambora. Vai com 6 segundos, já. Mas olha pros lados, né, cara? Ó, na frente aí. Bem embaixo aí, hein. Hiro, embaixo, Hiro. Direita. Aqui, achei. Aí, ó. Na frente aí, Hiro. Mata o gás. Tem mais, hein. Ô, maldade. Safe, safe, gente. Olha a esquerda. Olha a esquerda. Ai, tomei, tomei. Tomou debaixo. É aqui debaixo, é aqui debaixo. Já achei, já achei. Ah, tá. Uma arma aqui. 150. Não dá, mano. Ah, velho. Que porra do que você tem que estar na feita, mano. Ah, aí vocês me fuderam, hein. Você viu onde que fechou, né? Porra, aí vocês me fuderam pra caralho, mano. Mano, fechou metade da arma, no meio da arma. E onde eu peguei? Ah. O cara tá com o aberto, esse mucolóide, velho. Olha. Vai tirando em mim, velho. Tem x4 não? Tem. Ah. Como assim, mano? Tá vendo? Ah, velho. Vai se fuder. Mentira isso daí, velho. Aí tu tá sicko, aí tu tá sicko. Ele tá de... Não, mas tem outra cara aqui do meu lado, velho. Isso que eu tô com medo, mano. Eu não sei se é do time dele. Vai ter que matar esse maluco, velho. Deve tá só esse maluco aí. Tem 4x? Ah, eu coloco 4x. Tenho, mano. Mas não tem como, velho. Não tem como, mano. Olha, tomou. Tomou. Ah, aproveita e abre. Aproveita e abre pra... Ah, tá tomando de AW, velho. Relaxa. Deixa o cara lá. Tô fechiceiro. Olha, abriu pra ti, ó. Ó a bundinha dele ali. Ah, caralho. Abre com a arma errada. Olha essa mão da lá. Já tirei lá. O problema é esse cara de AW aí do meu lado. Pega a minha milk kit. Ah, matei a Bia. Vou zoar ela depois, mano. Quem é a Bia? Direita tem. É uma que eu ganquei uma vez. Vou zoar ela. É, eu vou lá. Galera, vai lá na live da Bia. Fala assim, pô, desculpa aí. O Vini te matou, hein, Bia. Fodeu o squad dele, mas ele te matou. Caralho, tem um cara na minha direita aqui. Eu tô muito fodido. Olha lá, na casa, na casa. Ajeita na casa amarela. Nossa, tu vai tomar dano gás ainda. Não, não tenho mais vida. Não tenho nada, viado. Ó, não é pra trás. Olha lá, a Bia já veio aqui me zoar já. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Não, calma aí. Eu quero pegar aqui. Eu tô safe, eu não tô vendo. Não, não tá safe. Não, ainda não, ainda não. Vai nesse meio de se matar a Galca que tá safe. Se joga. Só se joga. Se joga, amiga. Por que tu tá fodido, bicho? Ela tava me zoando aqui. Eu não tava vendo a porra do mapa, velho. Raby, é nóis, caralho. Respeita meu time, porra. Cara, isso tá em N.A., bicho. Como assim? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Meu pau nem sobe meu cu. Nem faz um pedinho. Eu tô cagado. Tem um cara na minha frente, exatamente pro lado. Ô, Vini. Não é um cara nessa moita aí na frente? Direita. Isso aí, ó. Tá vendo? Não. Direita. Abra pra esquerda um pouco. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. No 150 ali, na moita do 150. Mais ou menos. Ali, ó. Tu viu, ó? Não parece, velho. Parece um bagulho escuro ali, ó. Quem sabe? Direito. É direito. Direito. E ali, ó. Mais ou menos no 195 ele tá. Não, é muito. É, não sei. É entre o 165 e o S, velho. Olha lá, eu vi um ali. Cês viram? Ali, ó, correndo ali. Não, mas tem um na minha esquerda que eu vi. Na esquerda eu não vi, não. Não, eu vi um na esquerda. Tá bem na beira do gás ali. Da direita eu vi lá. Da direita também. 155, eu vi um, cara. A Bia tá me zoando pra caralho aqui. Matou um do meu squad e ficou... Ficou preso entre dois. Não tem problema não, Bia. O importante foi que eu te matei. Caralho, fodeu, fodeu. Fodeu muito. Olha pra direita, mano. Olha pra direita. Não, relaxa. Aqui das costas, tô parado. Ninguém vai vir, não, mano. Não, vai vir. Tem um cara, o... O cara da DIAW. Não, é o cara ali. Aí, ó. Ah, Luz é mortinha. Vai, vai, vai vir. Ó, vai na... Calma, calma, calma. Não, não precisa se spotar, não, velho. Aí, tem dois, mano. Quando ele levantar, você... Bang. Acho que é um só, Vim. Não, dois. Tem um oitinha e um normal. Cara, só joga no tempo. Porque tu tá em desvantagem, velho. Joga bem suave. Se ele matar alguém, tu vai e mata ele. Vem pra esquerda, Vim. Olha pra esquerda. Acho que eu tô tenso. Tem um cara ali na minha frente. Eu tô vendo ele, velho. Tem, só a arminha dele. Ele vai ter que vir pra ti, velho. Na verdade, eu vou ter que... Um pouco pra esquerda. Tem que ter seco. Banana, eu vou. Renuki B. Mas ele vai me ver, mano. Se eu andar, ele vai me ver. Não, mas tem um matagal ao teu lado. Isso. Nossa, o que esse cara tá fazendo? Vai ter que correr. Olha pra ele, não perde ele. Meu Deus, na tua frente, Bang. Matou. Meu Deus. Acho que é tu e contra a esquerda. Tem um prato só à esquerda, hein. Ah, ali. Ai, morri. Morri, morri pra safe. Ai, caralho. Não, não tenho vida. 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 Não tinha vida. Não adianta. Ele veio pra cima de mim pra... Não, mas eu vou lutar. Como morreram? Caralho. Tava fechando a porra do gás, viado. De saideira foi boa. De saideira foi boa, porra.